Essa vai pro meus fiel, tamo vivo Pros irmão que foi pro céu, sem motivo Pro menor que chutou e não fez gol Pra coroa que perdeu o seu filho Eles querem o extermínio da população Guerra mundial, só destruição Foda-se a nação O espiritual não é mentira não Não é mentira não Deixa eu te contar manipulação Igual a TV que tu nunca viu Mas tu crê sempre em tudo aquilo que eles fazem parecer Se alguém falar que tu não vai ser Manda se fuder Teus sonhos só dependem de vocês Pra mim o extermínio da população